Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá minha gente, começa mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira nesta edição. Evento em Linhares lembra o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, comemorado neste sábado, dia 2 de abril. Estudantes fazem protesto pedindo passe livre nos ônibus de Linhares. Prefeito de Linhares, Nozinho Correia, deixa oficialmente o PDT e já tem novo partido. Primeira-feira de produtos agroecológicos irá começar neste domingo aqui em Linhares. O aumento na perspectiva de vida dos brasileiros é o assunto da coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. As ações contra a criminalidade fazem parte da nossa entrevista de hoje com o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Neste sábado, dia 2 de abril, comemora-se o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Um transtorno global do desenvolvimento que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros, segundo dados da ONU. Aqui em Linhares, um evento realizado no auditório da Superintendência Regional de Educação, discutiu o assunto nesta sexta-feira. O autismo é um distúrbio do desenvolvimento que prejudica a capacidade de comunicação e interação social. O transtorno pode ser notado ainda nos primeiros anos de vida da criança. E para comemorar o Dia Mundial de Conscientização da Síndrome do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, um fórum de discussão da inclusão na rede regular de ensino e na sociedade foi realizado nesta sexta-feira no auditório do Núcleo Regional de Educação, em Linhares. O objetivo do encontro é de chamar a atenção da sociedade para essa problemática das crianças com síndrome de autismo que tem aumentado no município de Linhares. E hoje nós reunimos, através da Associação dos Deficientes, através da Superintendência Regional de Educação, a Sociedade Pestalose, Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Secretaria Municipal de Educação, reunimos profissionais para discutirmos as políticas e a inclusão dessas pessoas na sociedade. Quase 400 profissionais da área da educação especializada de seis municípios do Espírito Santo participaram do fórum. E uma das palestrantes foi a Ritiele, mãe de um menino de 4 anos de idade que é autista. No início você toma um susto, quando chega o diagnóstico, é um pouco complicado, você não sabe como lidar, o que fazer. E esse diagnóstico não ser o motivo de você acabar com as expectativas para a vida do seu filho. Não, o diagnóstico é só para te nortear o que você tem que fazer. E a estimulação precoce, né, você, quanto antes cair a sua ficha e você correr atrás para poder estimular o seu filho, com certeza ele pode ter condição de uma vida normal. De acordo com o levantamento feito pela ONU, existem atualmente no mundo 70 milhões de pessoas com a síndrome do autismo. Aqui no município de Linhares, o número vem aumentando a cada ano. Hoje, existem cerca de 200 autistas. A gente tem várias estratégias diferenciadas de trabalho. Em primeira instância, eu preciso ter vínculos afetivos. Então, é preciso que haja, em primeiro lugar, aproximação e confiança dessas crianças para conosco. E depois, nós acreditamos que através da mediação e da motivação, em primeiro lugar, eles são capazes de aprender muitíssimo. Os desafios enfrentados pelos autistas são muitos. Isso porque, mesmo com o aumento do número de casos em Linhares, o município ainda não está preparado para atendê-los. O autista não é aquela pessoa que fica só em casa, num cantinho ali. Ele tem acessibilidade a todos os lugares e a todas as pessoas na sua comunicação. E hoje, aqui no município de Linhares, o município, por um todo, está preparado para receber autistas? Graças a Deus, o município de Linhares, através da Pestalosa, através do conselho e os parceiros, estamos trabalhando. São barreiras que, aos poucos, estão sendo derrubadas. É que o AE, o Atendimento Educacional Especializado, no contraturno, ele tem acontecido com mais eficácia, com bastante eficácia. No regular, ele tem acontecido, sim, mas ainda o processo avaliativo, adequação curricular, adaptação das atividades, principalmente a nível de ensino médio. Nós estamos caminhando. A Superintendência Regional de Educação faz uma formação mensal, aqui na Superintendência, inclusive, essa formação hoje faz parte dessa formação mensal. Nós fazemos uma formação mensal e nós tentamos mostrar para o nosso professor que é possível planejar e fazer essa adequação curricular, essa adequação das atividades, mas, realmente, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha. E o prefeito de Linhares, Nozinho Correia, oficializou sua saída do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. O pedido para deixar o partido foi feito na última terça-feira e aceito pelo presidente do PDT, de Linhares, nesta quinta. Alegando motivos pessoais, Nozinho pediu a desfiliação em caráter irrevogável e irretratável. A assessoria de comunicação do prefeito afirmou que Nozinho foi convidado pelo Diretório Nacional do PRTB para compor o partido. A partir da próxima terça-feira, dia 5, começa a ser recolhido o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. O calendário é definido conforme o final da placa. Portanto, devem ficar atentos os proprietários de automóveis, caminhonetes, utilitários e motocicletas com placas de final de 1 a 5, que serão os contribuintes com o IPVA a recolher em abril. Ônibus, micro-ônibus e caminhões iniciaram o recolhimento do imposto em março e vão até o mês de agosto. O aumento na perspectiva de vida dos brasileiros é o tema da coluna ginástica cerebral de hoje, com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos ver. Uma criança nascida no Brasil em 2015 pode esperar viver 20 anos mais que uma criança nascida há 50 anos, de acordo com o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde, divulgado pela Organização Mundial da Saúde em 2015. Com base nessa informação, podemos afirmar que cuidar da saúde passa a ser uma competência fundamental deste século, porque a amplitude das oportunidades que surgem do aumento da longevidade dependerá muito do fator saúde. De que adiantarão esses anos extras que estamos ganhando se eles forem dominados por declínio na capacidade física e mental ou, por outro lado, se não forem bem aproveitados no início da vida, com mais estudo, mais respeito ao ritmo biológico que está sendo tão prejudicado pelo estresse, pelas horas reduzidas de sono. Cada dia que passa, menos pessoas conseguem fazer suas refeições ao redor de uma mesa, conversando calmamente com os familiares ou lendo um bom livro em suas horas de lazer. O ato de ler parece tão simples que muitas vezes acabamos esquecendo o quão fascinante é esse processo. Como é possível que algumas marcas impressas nos tragam um universo tão vasto de significados? Nosso cérebro aprendeu a ler a partir de uma reciclagem dos neurônios. Quer dizer que os neurônios usados na leitura antes eram empregados em outro tipo de tarefa. A leitura transforma o cérebro de tal forma que ele nunca mais volta a ser o que era antes. Estimule seu cérebro com leitura e ganhe qualidade de vida. Obrigado, Maria Olímpia, pela sua participação. Veja agora como fica o tempo neste sábado. Sábado de sol forte e chuva passageira. Temperaturas variando entre 21 e 34 graus em Linhares. Em Colatina, mínima de 20 e máxima de 35. Em São Mateus, variação entre 21 e também 34. Já em Vitória, mínima de 22 e a máxima 32 graus. Depois do nosso intervalo, estudantes fazem protestos pedindo passe livre nos ônibus em Linhares. Um grupo de estudantes protestou pelas ruas de Linhares contra a suspensão do passe livre nos ônibus nesta sexta-feira. A maioria dos estudantes são do ensino médio e se queixam das dificuldades para arcar com o transporte escolar. A polêmica suspensão do passe livre para estudantes resultou em mais uma manifestação pelas ruas e avenidas de Linhares. Duas escolas participaram do protesto sob gritos de palavras de ordem. Os alunos acreditam que a suspensão não foi criteriosa, já que desta forma, muitos deles, que moram a vários quilômetros de distância das escolas, ficam impedidos de frequentar as salas de aula. Para o presidente do Grêmio Estudantil, é necessário voltar a conceder o passe para garantir este acesso. O prefeito, primeiramente, cortou o passe dos alunos e os alunos estão até hoje. Tem gente que não tem condições de pagar o passe para ir para a escola e estão ficando sem estudar, estão perdendo conteúdo, estão perdendo matéria. O Estado, desde o ano passado, quando o governo, quando a prefeitura falou que ia cortar o passe, ele ia assumir o passe, mas até hoje o passe não saiu para os alunos ainda. Na Praça dos Correios, no centro de Linhares, o encontro entre duas escolas manifestantes, a Bartovino Costa e Emir de Macedo Gomes, foi marcado pelo envolvimento em prol de uma única causa. Pedro é aluno da escola Bartovino Costa. Disse que está difícil lidar com a situação e a alternativa para estudar é conseguir dinheiro por conta própria. A Prefeitura Municipal, em nota, explicou que quem tem responsabilidade, por força de lei, de bancar o transporte escolar, para quem tem o FIES, estuda em unidades de ensino estaduais e instituições federais, é o governo estadual. Portanto, a solicitação deve ser feita à Superintendência Estadual de Educação. A nota ainda diz que o Estado parou de repassar recursos do transporte escolar desde 2012. Com a crise, o município parou de bancar o serviço, que não é de sua competência. Mas os alunos não se dão por vencidos. O presidente do Grêmio disse que as manifestações vão continuar, até que o problema seja resolvido. Vamos continuar, porque é direito dos alunos ter o passe. E eles estão questionando que quem mora a 3 quilômetros da escola não iria ganhar o passe. Eu acho isso de justiça, porque se é direito para todos os alunos, tem que ser para todos os alunos. Quem mora próximo ou não, quem mora a menos de 3 quilômetros ou não, é direito para todo mundo. Em resposta ao manifesto, a Prefeitura de Linhares se baseou na Constituição Estadual para afirmar que o responsável pelo transporte integral dos estudantes do ensino médio, técnico ou superior no município, é o Estado. A Superintendente Regional da Educação, a Maria da Penha Valani, falou sobre o assunto com nossa reportagem. A reivindicação dos estudantes é justa, mas nós, enquanto Estado, nós já estamos, graças a Deus, com o processo já em fase final de andamento dentro da Secretaria de Estado de Educação. Todo o processo de tramitação já se encontra em fase final, quase no momento de ir para a publicação no Diário Oficial, quando nós aguardamos que isso seja feito no prazo até quarta-feira da próxima semana. Foi isso que eu pedi para que os alunos entendessem e aguardassem. O que aconteceu? Até o final de dezembro de 2015, quem fazia a gestão do passe era a Prefeitura Municipal de Linhares. E, no final de dezembro, eles entregaram para nós um ofício documentando que, a partir de 2016, eles não mais fariam essa gestão. Nós, inclusive, solicitamos que houvesse a possibilidade de um convênio onde o Estado pudesse repassar o recurso para a Prefeitura e a Prefeitura gerir. Exatamente para não demandar esse tempo todo que está, nós entendemos que realmente os alunos reivindicam numa situação que é justa. É muito tempo. As aulas começaram dia 15 de fevereiro. Mas, por problemas jurídicos da Prefeitura, eles não puderam manter esse convênio conosco. E aí nós tivemos que fazer essa gestão. Recolhemos a relação dos alunos que estão enquadrados dentro da legislação que permite a utilização do passe escolar. Então, as escolas tiveram que primeiro receber os alunos. Relacionar os alunos que se enquadram dentro da legislação, porque não são todos. Quem tem direito ao passe escolar hoje, né? Dentro da rede estadual. Os alunos que não possuem escola próximo à sua residência, não tem vaga, não tem escola próximo à sua residência, e que moram a 3 quilômetros ou mais de distância da escola. Nós temos uma previsão para que isso saia publicado até quarta-feira da semana que vem. Veja agora como fechou a semana o mercado do café. A primeira feira de produtos agroecológicos do município acontecerá sempre aos domingos das 11 horas da manhã às 5 da tarde no Shopping Pátio Mix de Linhares. A primeira está programada para este domingo, dia 3. Quem quiser comprar alimentos produzidos sem a utilização de defensivos agrícolas, a partir deste domingo então, tem a oportunidade de encontrar na feira frutas, verduras e legumes muito mais saudáveis. Vamos agora ao resumo esportivo do dia com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. H&E Esportes. E mecânica do Trevo. É, o assunto principal de hoje não poderia deixar de ser o jogão de bola entre o nosso Linhares Futebol Clube, representante aqui da cidade no Capixabão de Futebol 2016, e o Rio Branco. É neste sábado, 15 horas, no estádio Joaquim Calmon, Campo do América. Confira aí todos os detalhes. Linhares e Rio Branco neste sábado, 2 de abril, 15 horas. Estádio Joaquim Calmon, Campo do América. Linhares já escalado, Irã, Cássio, Márcio Jailson ou Wagner de Bruninho, Igor, Adriano, Caio e Paulo Roberto, Flávio e Zé Augusto começam o jogo. Rio Branco de Walter, Ivan, Santiago, Marco Antônio e o linharense Murilo, Léo Oliveira, André, Emerson e Bruno ou Rodriguinho, ou até mesmo Ratinho, também linharense. Felipe Capixaba e Cleiton Gladiador. Rodriguinho pode entrar por ali também. A arbitragem é de Rafael Guinhansky. E atenção, técnico Veverdo Linhares espera até momentos antes da partida neste sábado, inclusive por um teste nos vestiários do zagueiro Wagner. Ele sofreu uma entorce no tornozelo na derrota de 1x0 para o Espírito Santo na última quarta-feira lá em Itapemirim. E aí, se conseguir recuperação, vai para o jogo no lugar do Jailson. Wagner, então, é aguardado. E você também, torcedor, vamos lotar o campo da América e prestigiar o Linhares Futebol Clube. Sem violência, com um grande espetáculo e ligados lá na Rádio Cultura, que faz parte da Rede Sim. 920. Bom, minha gente, acontece nesta sexta-feira aqui em Linhares a Conferência de Ações de Segurança Pública do Estado promovida pela Associação dos Diplomados de Guerra, a DESG. O palestrante convidado de hoje é o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Cláudio. Antecipando um pouco o que o senhor vai abordar nesta palestra, que ações o senhor destaca como mais importantes no momento atual em relação à Segurança Pública Estadual? Bem, num momento como esse que a gente está atravessando, especialmente numa crise que vem já do último ano e, pelo que consta, essa crise vai durar por mais algum tempo para frente, é muito importante que, em qualquer área, em qualquer setor do poder público, a gente tenha um planejamento adequado. Então, o Estado vem desenvolvendo ações nos últimos anos em termos de segurança pública que elas primam por um conceito que é fundamental e que vem dando certo em alguns estados da federação e que é o caminho para quem pretende solucionar ou minimizar os efeitos da criminalidade, especialmente da criminalidade violenta, que é o planejamento e a continuidade da política. Então, sem uma ideia do que fazer, como fazer e onde chegar, é muito difícil você trabalhar numa área como a nossa, complexa, com uma série de fatores que contribuem para a criminalidade. Então, a ideia hoje é apresentar para os conferencistas como se faz um planejamento nessa área de segurança pública, quais os objetivos a serem atingidos, um Estado como o nosso, que tradicionalmente sempre apresentou indicadores elevados, se comparados no contexto nacional, e que nos últimos anos vem apresentando já resultados muito interessantes, especialmente na questão da criminalidade violenta. Nós estamos com seis anos consecutivos no Estado, com redução de homicídios, que é um dado, assim, para o capixaba isso nunca aconteceu, e estamos já no sétimo ano, começando em 2016, também com a perspectiva de terminarmos o ano com a redução da criminalidade violenta. Que bom, que bom. Bom, secretário, e aqui em Linhares a gente sente isso desde meados do ano de 2015 para cá, uma redução gradativa do número de homicídios aqui na cidade, uma cidade que, dentro do contexto estadual, tinha, assim, realmente um histórico de cidade violenta, né? O que o senhor considera, assim, como ponto fundamental para essa queda? A gente vê muitas operações da polícia, por exemplo, operações conjuntas aqui na região. É, o modelo de gestão nosso, ele aponta para uma necessidade de uma ação integrada entre as polícias, e que use e abuse da inteligência. Não há, hoje, no contexto moderno, de se pensar polícia sem inteligência, sem informação, e sem que ela trabalhe, ou que elas trabalhem, no caso do modelo brasileiro, de forma integrada. Então, todo o modelo concebido na Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, traz como obrigação, como premissa para os atores locais, especialmente municípios importantes, como Linhares, como São Mateus, como Soretama, Rio Bananal, enfim, e toda a região aqui, a necessidade de que os atores, a Polícia Civil e a Polícia Militar, planejem e executem ações de forma integrada, troquem informações, realizem as operações, porque o objetivo, no final das contas, é levar a segurança para o cidadão, independentemente de ser Polícia Civil ou Polícia Militar. E, no final, essa integração tem que ocorrer de qualquer forma, né? Exatamente. O nosso objetivo, no nosso Estado, é esse, é integrar as polícias, ter uma política definida, com foco na redução da criminalidade violenta, na proteção de grupos vulneráveis, como é o caso das mulheres, no nosso Estado, e trabalhar com dados de inteligência. Pois é, Linhares também, o senhor citou aí a violência contra as mulheres, infelizmente a gente tem esse dado desse homicídio ocorrido ontem na cidade de São Gabriel, uma região próxima aqui, mas, enfim, aqui em Linhares também caiu esse número. É, neste ano, agora, em 2016, não gosto muito de falar isso, mas, neste ano, nós não tivemos homicídio de mulheres aqui em Linhares. Que bom, que continue assim. E o Estado está com uma redução próxima a 50% também. É sempre bom pontuar isso para o nosso telespectador, para ele entender, que nós conseguimos, nos últimos anos, falta muita coisa, não tem nada perfeito, o trabalho tem que se aperfeiçoar, mas nós tiramos o Espírito Santo das primeiras colocações, seja em homicídios, no geral, o Estado sempre foi o segundo lugar no país. Exatamente. E nós, hoje, já saímos da lista dos 10 mais, nesses últimos 6 anos, saímos da lista dos 10 mais violentos do país, estão brigando para chegar no último lugar, que esse é o último ranking, que eu quero ser o último. Tantos nós queremos, né? E, no caso das mulheres, nós sempre fomos o primeiro lugar. Proporcionalmente, sempre se matou mais mulheres no Espírito Santo do que em qualquer Estado do país. E nós já estamos saindo também, já saímos no ano passado do primeiro lugar, e a expectativa é nossa, com os trabalhos que estão sendo feitos. Nós temos iniciativas específicas para mulheres, né? Com as visitas. É um tipo de crime diferente, né? Nós criamos uma delegacia de homicídios e proteção à mulher, primeira do país, com taxa de esclarecimento elevadíssima. Temos ações da Polícia Militar de visitas às mulheres vítimas de violência doméstica, em todo o Estado, aqui em Linhares também, com visitas que a gente chama de visitas tranquilizadoras. O objetivo nosso é tentar interromper o ciclo da violência contra a mulher e mudar um pouco a cabeça dos homens, né? Porque não depende só da polícia, depende também de nós, homens, compreendermos que nessa relação e na solução das controvérsias, o diálogo é que é o caminho. Verdade. Secretário, a gente falou da redução da questão da violência, por outro lado, o que cresceu aqui na região, isso é notório, são os crimes contra o patrimônio, esses dados o senhor deve estar recebendo constantemente lá, furtos, roubos, sobretudo na zona rural. Tem algum projeto específico para a zona rural? Nós estamos... esse é um fenômeno relativamente recente, nas cidades de médio porte, que aumentou muito o crime contra o patrimônio em alguns locais. Nós temos destacado, a destacar, primeiro, intensificar o cadastramento da mão de obra rural, principalmente a mão de obra sazonal, mão de obra que chega para os tempos de colheita. É importante que a gente tenha um controle e conta com isso, com a parceria dos produtores rurais. Aliás, só, desculpa interromper, há uma lei municipal que em Linhara já aprovada que trata exatamente disso. Exatamente. Vai exatamente ao encontro do que a gente precisa, que é fazer esse cadastro e controlar adequadamente, porque quem tiver mandado de prisão em aberto, quem tiver ficha na polícia, certamente não vai se esconder por aqui. Segundo, é melhorar e ampliar a estratégia de policiamento nas áreas rurais com a patrulha rural, e é isso que nós vamos fazer. E essa integração com essas comunidades é fundamental nesse contexto. Um policiamento mais de proximidade, a patrulha rural tem essa característica, porque são localidades distantes umas das outras, não é possível você fazer um policiamento convencional como se faz no... O território é muito grande. Exatamente, é preciso ter proximidade, o contato policial, saber quem são os proprietários, os proprietários terem o telefone do policial, para que essa relação seja mais próxima e que, mantendo a relação de confiança, se chegue a dar mais tranquilidade para o cidadão. Tá certo. Secretário, um grande desafio para as polícias, não só que do Espírito Santo, mas do Brasil todo, é combater o tráfico de drogas, né, que leva, claro, também, comendo com a violência. Aqui nós temos visto essas operações, como nós estamos falando, essas operações continuam, elas vão ser intensificadas aqui na região? Em todo o estado. Nós estamos, nos últimos anos, principalmente no ano passado, nós batemos quase todos os recordes de apreensões de drogas, drogas, como maconha, como a cocaína, mas nós temos outro desafio. Por isso que no início do governo, eu fui junto com o governador Paulo Artungo e a Brasília, para instar o governo federal a estabelecer, de fato, uma política de fiscalização, tanto das fronteiras, quanto das estradas federais. As rotas de entrada, os países produtores já são todos mapeados. Nós sabemos onde entra a cocaína, por onde ela passa, quais estados, quais as rodovias federais. Para onde vai depois, né, inclusive. O Espírito Santo é, ao mesmo tempo, um entreposto, porque passa droga aqui, mas também o mercado consumidor. E é preciso que haja uma intervenção mais forte por parte, especialmente, do governo federal, na vigilância das fronteiras e na fiscalização de rodovias. O senhor acha que está faltando uma proximidade maior entre o governo federal e estadual nesse contexto? Nós temos uma relação muito próxima com eles, mas há dificuldades na fiscalização, especialmente em função, posso dizer, no nosso estado, do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que é muito pequeno. Então, nós temos policiais rodoviários federais abnegados, trabalhando acima, até além do limite que eles podem trabalhar, mas uma quantidade insuficiente para atender a nossa necessidade. Entendi. Só para a gente finalizar, secretário, a gente sabe que as questões de segurança, elas são muito complexas, né? Elas abrangem diversas situações. O senhor chegou a mencionar em algumas entrevistas, inclusive, por ocasião da morte daquela jovem nutricionista em São Mateus, a questão da fragilidade e a brandura da legislação penal, né? Eu vejo que o senhor tem uma opinião muito bem formada sobre esse assunto, né? E isso é algo que também afeta e dificulta o trabalho da segurança? É uma questão que eu estou nesse mundo já há muitos anos e se há uma constatação clara na minha cabeça é que a legislação brasileira não se adequa à nossa realidade. Eu não sou favorável ao encarceramento em massa, nem a punições que não tenham nenhuma proporcionalidade. Mas, por outro lado, a mensagem que se passa, por exemplo, em casos específicos de progressão penal no nosso país é uma imagem de frouxidão legal. A legislação é muito permissiva no tratamento de alguns crimes. Vou dar um exemplo. O caso do estupro. Há muitas pessoas, por exemplo, que os casos de estupro acontecem, em alguns casos, entre pessoas que têm alguma relação, ou se conhecem do ônibus, ou de um trajeto específico da escola para o trabalho. Tem um mínimo de relação. Exatamente. E nesses casos, você imaginar que um sujeito pode estuprar a sua filha, um parente seu, e depois de dois anos e meio, retornar ao convívio, é inadmissível. Eu acho que isso é inadmissível na cabeça de qualquer pessoa. O caso que aconteceu em São Mateus foi outro caso que me chamou muita atenção, porque toca. A gente vai conversar com a família, vê o sofrimento da mãe, num momento como esse, e assiste a possibilidade. E fazendo uma projeção de poucos anos, há oito anos mais para frente, como eu disse numa entrevista, a mãe vai estar no dia de finado, chorando a morte da filha, e o sujeito que matou a filha dela já vai estar circulando de novo. Vai estar em liberdade. Não quero que ele seja preso de forma perpétua, mas a reprimenda tem que ser proporcional ao sofrimento que ele causou na família. Não é possível, é mais ou menos como se fosse no futebol, o sujeito causou uma contusão no jogador que vai passar seis meses parado, a punição teria que ser ele tem que ficar os seis meses parado lá. Também, né? Porque ele tem que sofrer também uma reprimenda proporcional ao gravame. É isso que eu tenho dito. A progressão penal, em alguns casos, no país, ela é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Está longe de compensar a perda que está sendo... De compensar a perda, de ser compatível com a nossa realidade. Não, a perda, infelizmente, a tragédia que acontece em uma família, a gente não tem como reparar. Claro, não tem como. Mas a mensagem que se passa para toda a sociedade, para quem, inclusive, pretende delinquir, é muito fraca quando se tem exemplos dessa natureza. Está certo. Quero agradecer muito aqui a presença do secretário André Garcia, falando sobre as ações do Estado com relação à segurança. E, claro, como todo brasileiro, se queixando das nossas leis, da nossa legislação penal, que ainda é muito frágil. A gente espera que haja uma mudança aí. Eu espero que o Congresso Nacional pare apenas de pensar em impedimento e impeachment, resolva logo essa agenda e pense no projeto com o nosso país. Resolva os problemas do cidadão que está na rua. Não se pode imaginar e conceber, hoje, um Congresso Nacional que nós temos, que está, pura e simplesmente, paralisado com questões políticas, infelizmente. Está certo. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Bom, minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode continuar interagindo conosco. O nosso WhatsApp, o número aparece no seu televisor. Mande vídeos, fotos e os assuntos para o nosso telejornal, que também há sugestões. O e-mail é pautalinhares, arroba redesim.com. Todo o nosso conteúdo, esta entrevista, vídeos e reportagens nas redes sociais. Facebook.com.br, TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. E o telefone da nossa redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho